Vem, vem ficar comigo Não me jogue assim pra lá Ei, eu sou seu paraíso Não me canso de esperar Vem, vem ficar comigo Não me jogue assim pra lá Ei, eu sou seu paraíso Não me canso de esperar Vem falar de amor A coisa mais linda do mundo Que a vida pode nos oferecer Amor sincero, um lance sem nenhum mistério Só quero seu amor Esse amor que me fez falta no carnaval que passou Você me deixou sozinho na rua Sem ir à me beira Não me deixo de volver a outra vez Oh, 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 oh Fica comigo meu amor Fica comigo meu amor Vem, vem ficar comigo Não me jogue assim pra lá Ei, eu sou seu paraíso Não me canso de esperar Vem falar de amor A coisa mais linda do mundo Que a vida pode nos oferecer Amor sincero Um lance sem nenhum mistério Só quero seu amor Esse amor Me fez falta no canal Mal que passou Você me deixou Sozinho na rua Cegueira, neveira Não me deixe de bobeira outra vez Oh, 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 oh Fica comigo, meu amor Oh, 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 oh Fica comigo, meu amor Oh, 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 oh Fica comigo, meu amor Oh, 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 oh Fica comigo, meu amor Música